E ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Mas eu te sugiro só se apegar nessa possibilidade depois que ele tiver terminado o primeiro mês de vida dele. Porque no início da amamentação, quando a gente não entendeu ainda qual é o padrão de mamada do bebê, quando a gente nem se acertou ainda em posicionar o bebê direito, às vezes o bebê está muito sonolento, às vezes o bebê está fazendo mamadas inefetivas, às vezes tem alguma coisa ali na amamentação para ajustar e você naturalmente não conseguiu detectar, porque primeiro filho, né gente? A gente não manja tudo de amamentação. Às vezes a gente se apega nessa de pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, você acaba negligenciando uma possibilidade muito real de o bebê estar ingerindo pouco leite. Se o teu bebê é recém-nascido, se ele está dentro do primeiro mês de vida, a amamentação não engrenou ainda, você não tem certeza se ele está mamando o suficiente. Não confie nessa de que ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Na minha prática, eu confesso para vocês que os bebês recém-nascidos que eu vi que tinham intervalos grandes entre os cocôs eram bebês que tinham baixa ingesta.